Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias A história de hoje vai contar sobre uma confusão que a dona onça aprontou com os outros animais da floresta Estamos no mês de junho As fogueiras de São João se acendem Os balões sobem Já é hora de comer batata doce e tomar um café bem quentinho Porque o frio já tá chegando e deixando a gente bem aconchegado Mas me disseram que essa festa não é só nossa Pois não é que ia haver uma festa da bicharada lá na selva E calculei que isso acontecesse no mesmo mês que acontecem os nossos próprios folguedos Pelo menos é o que garantem os índios da tribo Tembé Foi assim, os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação aos seus deveres Pois o dever do animal é existir Mas surgiu no ar um boato que logo se espalhou num disse que me disse Vinha esse boato trazido por quem? Pelo Sabiá Como o Sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar Os bichos ficaram todos em dúvida se era verdade ou não E de repente começou a chover convite pra tal festança E quem convidava não dizia quem era Mas todos já desconfiavam que a ideia vinha de quem? Ninguém mais, ninguém menos que ela, a rainha das selvas brasileiras A onça pintada Todos os bichos foram convidados Garantindo-se que na ocasião seria abolida a ferocidade Até a mãe coruja que de tão séria e sábia até óculos usava Foi convidada para a festa Quanto as filhas do macaco que estavam loucas pra arrumar um namorado e enfim casar Se arrumaram tanto e colocaram tantas bugigangas Que elas ficaram parecendo até verdadeiras macacas E quem pensa que a cobra faltou por ser toda nojenta Logo apareceu ela com os seus salamaleques E com o corpo escorregadio pra chamar atenção A noite estava toda iluminada com milhares de vagalumes A lua silenciosa e muitas estrelas úmidas Quanto a orquestra, fiquem certos que era da melhor qualidade Uma turma de tucanos se encarregou de tocar uma valsa Em meio aos mais belos grunidos da mata A bicharada estava acesa de alegria O papagaio foi muito aplaudido quando berrou uma canção alegre E as macacas casadoeiras penduradas pelos rabos nas árvores Estavam certas de que eram grandes bailarinas Muito bom, muito bem, a coisa estava no máximo da animação Mas a onça estava inquieta, doida pra atacar E nessa noite não era permitida a carnificina Então logo ela tratou de ser feroz com a sua língua viperina Então ela disse Dona anta é gorda e roliça que nem uma porca E tem cor de rato A anta danou-se e retirou-se A onça vendo que tinha tido muito sucesso Cantou uma ofensa terrível ao jabuti Dizendo que ele estava coberto de mosca varejeira O que aconteceu? O jabuti foi embora Depois ela ainda falou que o decote das filhas do macaco estava indecente Mas nesse caso elas ficaram lá Porque elas ainda tinham a esperança de encontrar um noivo Mas acontece que tinha entre os animais o deus dos veados Arapuatupana Que chegou e resolveu acabar com a empáfia da onça E pra vencê-la Ele pôs-se a cantar Os bichos sabendo que quando ouvissem morreriam Taparam os ouvidos Arapuatupana foi embora E os bichos não morreram É, mas os animais já tinham perdido o dom da fala Ninguém se compreendia mais E isso até o dia de hoje Porque grunir ou cantar não diz nada E tudo isso Por causa da onça linguaruda E... Fim Tchau 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 Tchau